A CIDADE NO BRASIL É uma falta do que você citou? Não, não, não. Eu quis dizer falta de rolamento. Você precisa relaxar o seu tronco, você precisa meditar. É o que eu tô dizendo. Eu não faço rolamento porque eu não tenho com quem rolar. Aliás, desculpa, eu mudei completamente o foco. Peruca é essa. Como que peruca? Eluísa, olha só. Isso aqui ninguém percebeu ainda. Eu, na verdade, tô ficando com uma certa raiz aqui. Tô tendo que apelar pra peruca e eu tô sem dinheiro pra comprar minha tinta. Aliás, você poderia parar de ostentar essa sua vida aí e podia me dar um dinheirinho, né, pagar essa seção aqui pra poder comprar uma tinta pro meu cabelo. Pobre tem uma mania de querer dividir o sofrimento. Não sei por que vocês estão reclamando disso de isolamento. Que dinheiro tu tem pra gastar, cretina? Eu posso ficar chateada? Pobre eu não tenho o que gastar. O que eu identifiquei aqui é pobrefobia. Ô, Eluísa, você precisa ocupar a sua mente. Você precisa fazer um curso online, assistir uma live. Não, me fala de live. Pelo amor de Deus, não quero ver... Eu já assisti a do Jorge Matheus, Marília Mendonça, Fazendo César de Manote, o Fábio Marcelo e o Fábio de Mello. Eu já vi todos os filmes da Globo Filme, então eu já assisti toda aquela poesia que vai e vem do X Vídeos. Boa, por falar em X Vídeos, eu preciso me arrumar aqui que agora eu tenho que dar online. atendimento. Vai dar o que você quiser, porque realmente você está precisada mesmo, viu? Luísa, às vezes, sabe o que me parece? Você vive num lugar diferente. Eu vivo! Eu vivo! Eu vivo numa cobertura, são 800 metros quadrados, bem distribuídos com duplexes, chases, entre outros utensílios. Diferente de você que vive num cubículo, numa kit, kitnet, com esse varal, com calcinhas frouxas, com uma mangueira. Ah, por favor, cretina, vamos falar de igual pra igual? Não tem como, pobres! Oi, Rubinho! Eita, Mabel! Eita! Bota uma roupa, depois eu te ligo, desculpa! Não, que isso, isso aí agora é a minha roupa, eu só ando de roupão, eu tomo banho toda hora, meu velho, agora não gasto mais dinheiro com cabeleireiro, depilação, manicure, chopinho, nada, só com álcool gel, esse santo produto que está salvando as nossas vidas. Fala, o que você quer? Então, seu Janeta acabou de me ligar aqui falando que só pode circular no prédio se tiver de máscara, Mabel. Foi ideia minha, não é boa? Agora ninguém pode botar a fuça pra fora do apartamento sem estar de máscara, não pode entrar no elevador, não pode jogar o lixo, pode pegar a correspondência, não pode fazer porcaria nenhuma, porque eu estou aqui com todas as câmaras do prédio no meu celular, se sair das minhas regras, vai pagar uma multa de um salário mínimo, não é bom? Que bom o quê, Mabel? O Encontra Mais Máscara no Mercado está em falta, vocês me pegaram desprevenido. Faz uma máscara caseira, pega aí uma dessas suas camisetas porcaria, puída, cheia de traça, pelo amor de Deus. Entendi o que você quis dizer, boa que eu entendi. Calma aí, eu tive uma ideia. Já volto, já volto, Mabel. Fala. Ai, Mabel. Tá de brincadeira comigo, não tá? O quê? Aí, brincadeira. Isso aqui, ô, saí no carnaval, fiz sucesso com a mulherada, pô, passei o rodo em geral. Se você sair com essa máscara, a única coisa que você vai passar é vergonha. Dá licença, tá? Tem mais o que fazer. E vergonha. Ei, mulher grossa. Vergonha, acho que eu sou homem de passar vergonha. Ih, coroa. Meu Deus do céu, coroa. Não acaba com o coroa, não acaba com o Igor. Tô virando uma monça com meus filhos. Ai, meu Deus do Deus. Dona Mary, tá me ouvindo? Oi, oi, seu Genésio. Tá me ouvindo? Tô, obrigada por atender, seu Genésio. Tá, desculpa ter demorado, hein? Eu tava cortando a unha do pé. Sabe como é que é? Na quarentena, a gente fica... O cabelo cresce, a barba cresce, a barriga cresce, só não cresce o meu... O meu... Não, não sei, não sei. Sabe como é? Eu tenho a santa paciência, eu acho que... Não tô ligando aqui pra saber das suas intimidades. Vai saber, né? Tem gente que... Eu, por exemplo... Eu adoraria saber das suas intimidades. Mas o que é isso? Olha, respeito, tá todo mundo louco nessa quarentena, eu vou relevar. Eu tô ligando pro senhor que tem um vazamento enorme no teto do meu banheiro, está praticamente chovendo em cima da privada. Ai, seu Genésio, o senhor tem que dar um jeitinho de vir aqui consertar isso. Chega! O que foi? O que é isso? A partir de agora, quebrou, vai pagar. Se vocês tiverem destruído o meu lustre, vão vender videoquímio, vão vender skate, vão vender celular e vão ficar pagando boleto até a próxima encarnação, mas vão me dar lucidão! Desculpa, seu Genésio, fala. Tá tudo bem agora? Aí, calma, quarentena é isso mesmo, a gente fica um pouco, assim, estressado, mas, calma, vai dar tudo certo. No final dá tudo certo, senão não chegou no fim. É o seguinte, eu não posso sair daqui porque eu tô em isolamento. Olha pra mim, eu sou grupo de risco, estou isolado, eu tenho que ficar isolado, eu não posso ir até aí. Tô me sentindo sozinho. Adoraria ir aí pra ter companhia, porque só eu e essa gata que não fala comigo, ela tá surda e cega, que ela tem 18 anos. Adoraria ter mais alguém vivo aqui em casa, um canarinho, um periquito. Ai, quem sabe uma periquita. que saudades de uma periquita. Olha, verdade, verdade, tudo é uma questão de perspectiva. O senhor tá me ajudando, olha só, antes eu aqui, na minha casa, com esses dois filhos que são os demônios, o marido inútil, do que aí com o senhor. Ai, que bom, seu Genésio, quando eu penso que eu tô na merda, eu olho pra sua vida e vejo que eu podia estar muito mais na merda nessa quarentena. Ai, obrigada, você tá me ajudando, recebe gratidão. Alô, eu vou matar! Rubinho? Rubinho? Alô, Rubinho? Oi? E aí, Rubinho? E aí, marrom? Ah, garoto, só no trabalho braçal, né, essa semana de quarentena, ele, braçal, entendeu? Piedão, hein, marrom? Cada dia é melhor, cara, para de errar pela piada. É, é, é o seguinte, até uma parada assim, meio delicada. Sabe a dona Aurora, lá do 502? Ô, meu Deus, dona Aurora, aquela mistura de Pedro de Lara com Murrá, eu sei o que é. Ô, meu Deus, eu gostava tanto daquele cheiro de remédio dela. Não me diga que ela desencarnou, marrom. Não, não, que desencarnou o quê, rapaz? bate na madeira aí, cara, nada disso. É que ela tá pensando assim, em umas coisas lá da farmácia. E o pessoal aqui do prédio mandou perguntar se você pode assim colaborar, né? Claro que eu posso colaborar, cara. Agora fica até mais tranquilo. Claro, você não tem uma moedinha perdida por aqui. Para, Rubinho, que não precisa de moeda, não é nada de dinheiro, não vou te explicar. É que alguém precisa ir lá na farmácia comprar essas coisas, entendeu? Fazer esse sacrifício em prol do coletivo, vamos dizer assim. E aí, a gente pensando em quem poderia ser no meio de tantos alguém, você não vai acreditar, cara. Olha quem foi escolhido. é você. Eu? Ô, Marro, mas só tem um problema aí que, no caso, o sacrifício, eu que vou ser sacrificado, né? Para, conheça, Rubinho, você sempre põe uma piada boa na ponta da língua, hein? Sacrificado porque tu é um cara consciente, tu é um cara saudável. Eu não quero te ofender, mas tu é um cara até meio robusto, tá, esbanjando a saúde. Por que tu não vai, Marro? Tu é saudável também, tu é saudável. O quê? Oi? Oi? Alô? Eu tô vendo você fazer isso com a boca, Marro. Marro, eu tô te vendo, Marro. Tá fazendo isso com a boca. Isso é por quê? Me fala. Isso é por quê? Porque eu moro sozinho? Porque eu não tenho uma família morando perto de mim, é isso? Porque eu não fico com ninguém? Porque eu não pego ninguém? Porque faz ser mês que eu não faço nada de coisa que deve fazer? Para, para, para. Para a segunda que eu quero dizer. Seis meses sem fazer um negocinho, Rubinho? Caraca, olha. Eu vou falar, não é por causa disso. A gente nem sabia disso, mas olha como é que a informação chega, né? Eu sinto que nesse tempo de quarentena você quer desabafar, né? Então deixa que eu me encarrego de contar esse fato aí pra geral. Deixa eu... Não, geral não. Eu não preciso disso, não. Deixa eu falar. Esquece a informação. Eu vou. Me passa a lista aí da dona Aurora. Vou te mandar pelo zap aí, tá, queridão? Beleza, então. Então tranquilo. Então eu vou lá. Me deseje sorte. Tá bom. Boa travessia, querido. Marrom, vou o quê? Oi? Não, não falei nada. Tá travando. Travou. Marro. Tá travando? Mas tu tá piscando, Marrom. Tá dando pra ver você piscar, Marrom? Eu? Não, tô não. Tá fazendo de novo. Alô, travou, travou. Aí botou as mãos na frente da câmera. Oiê. Oi, Mabel. Amiga, quer de máscara em casa? Oi, classe. Aquela revisão que deu ontem aqui, não, minha. Aquela visão que eu... Eu não tô entendendo nada. Diga isso. Você não viu a tosse do garoto 703 ontem? Mas era tão forte, tão forte, que os vírus subiram aqui no meu apartamento, abriram a janela, estão sentados aqui, todos aqui na sala daqui de casa. É ruim? Nossa, o que que foi isso? Nossa, eu tava mexendo umas gavetas e você não sabe o que que eu encontrei. Vem cá, você mexeu em gaveta? Por quê? De madeira? Sim. Menina, não pode mexer em gaveta. Você não viu no site hoje de manhã dizendo que eles ficam na frestinha da madeira? A gente não tá nem jantando, nem almoçando na mesa da sala de jantar. A gente só tá comendo agora na cama. Ah, mas como você é louca. Enfim, você não sabe o que que eu achei. Olha só. Lembra? Ai, meu Deus. Carnaval de 98. As Marquesas de Sapucaí. Gente, não me falem carnaval. Aquele monte de gente suada, pelada, se esfregando, trocando fluidos. Ai, que nojo. Se eu tiver que levantar daqui, eu vou arrancar orelha por orelha. Gente, isso aí foi a gaveta de novo? Nada, nada. Imagina, o Lucas Daniel, o Pedro Antônio, brincando daquele desafio de internet, sabe? Toque-toque, pula-pula. É coisa de criança, um olho roxo, uma tela quebrada. Não foda. O que importa é que eu encontrei essa peruca, eu lembrei que nesse carnaval a gente beijou muito. Que delícia. Não beijo mais, não. Um beijo aqui em casa caiu. Já combinei com o meu marido. A gente só beija bitoquinha assim, sem língua, no aniversário, no Natal e no Dia da Árvore. Chega, acabou. Ai, ai. Você tá ouvindo isso? Não, o quê? Silêncio. Ai, meu Deus. Será que eu morri? Estou no paraíso? Ai, que beleza. Parece que eu tô dormindo com os anjos. Lucas Zaguel? Pedro Henrique, por que vocês estão em silêncio? Vocês estão fulgando? Gente do céu. Essas crianças são pior que Covid-19. Heloísa? Heloísa? Você tá me vendo? Tá me ouvindo? A gente precisa se encontrar, porque trocaram as nossas caixas lá na portaria. Olha aqui, você não vai abrir minha caixinha, tá? Porque se tiver alguém que abrir minha caixinha, que não seja o senhor. É, você não abriu o meu, né? Eu lá vou abrir seu pacotinho de merda, seu genésio. Olha, como é que a gente faz pra destrocar? Ah, é fácil. A gente leva lá pro elevador e troca, ué. Não, não vou levar pro elevador, porque pode parar em algum andar. E aí eu tenho a minha intimidade revelada, eu não quero isso. Ah, é? Não gostei desse Aé, viu? Olha, lembra de mim, hein, seu genésio. Quer saber, eu abri sua caixinha? Não! Eu abri seu pacotinho de merda, eu vi tudo que tinha lá dentro, tá? Eu vi a quantidade de maquiagens que tinha lá. Ah, uma máscara vitamina C. Se manca, seu genésio. Alguma coisa vai melhorar a tua cara? Por favor, nada melhora, só é milagre. Não, não, não explica. Olha, quando eu entrei no site, eu achei que esse negócio de máscara facial, é aquelas máscaras que a gente põe no rosto pra ir no mercado, pra não expelir perdigoto, pra não receber perdigoto. Agora na sua caixa tem, eu tô vendo aqui, tem gel lubrificante, tem algema, tem consolo. Tudo bem, porque eu, se bem que eu tô cagando, quer falar, fala. Quem é que não gostaria de um consolo agora? E aí você, o consolo pra acontecer, ele precisa de uma massagem, um gelzinho, porque eu me sinto como? Com algemas? Eu me sinto presa nessa quarentena? Mas quer falar da minha vida? Fala, porque é disso que pobre gosta, falar da vida dos outros, porque não pode viver a sua própria vida, porque não tem dinheiro. Calma, olha, você viu minha caixinha, eu vi a sua, vamos combinar o seguinte, o que acontece na quarentena, pelo amor de Deus, fica na quarentena. Tá tudo lindo Mas de repente o mundo então parou Sem perceber, a gente se trancou Que triste, tá tudo triste Paz se foi E deu lugar à insegurança Mas tenho fé E vou regando a esperança Pode crer já já Se tudo passa Se você me abraça Se você me abraça A felicidade me disfarça Se você me abraça Se você me abraça Se você me abraça Se você me abraça